A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que todos querem sair daqui da ilha Parece que não há vida cá É tudo lá fora Se é como assim os povos sempre vão ser povos É algo a correr para a água Já não sei o que é que eu te fazer com vocês Agora já há rumeiros com o pé de menina Mas quem que está presa aqui? Tu estás presa? Queres-te embora da ilha? Queres? Vai e vou! Desapega-te! A porta da rua é serventia da casa Tu é pronto amigo Me olvidarás Junto a la estación yo lograré Igual que un niño Porque te vas 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 Tu vas Porque te vas